O gerente do Corinthians é suspenso preventivamente por presidente do STJD. Nesta terça-feira, o presidente do STJD, José Perdiz de Jesus, acatou o pedido da procuradoria e suspendeu preventivamente o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes. A suspensão é por 30 dias e se dá pela conduta do dirigente adotada no duelo de mão contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. O presidente apontou que a conduta de Alessandro foi de extrema gravidade, que não condiz com postura nem de dirigentes, muito menos de atletas. O mesmo apontou que a atitude de Alessandro passou por violência, falta de ética, além de outras infrações. A atitude dos dirigentes se deu no intervalo da partida entre Corinthians e Grêmio em Porto Alegre, pelo Brasileirão. No túnel da saída para os vestiários, o presidente do Ilho e dirigentes do Timão foram cobrar a arbitragem enquanto o gerente de futebol tentou invadir a sala com equipamentos que auxiliam na operação do VAR.